Uma criança que desapareceu durante um fim de semana de lazer em um hotel foi encontrada morta dentro da tubulação da piscina. Depois do desaparecimento, a família da pequena Aliyah pediu ajuda aos funcionários para que liberassem o acesso às câmeras de segurança. Mas isso só foi acontecer seis horas depois, quando a polícia foi acionada. As imagens revelaram que a garotinha pulou na piscina e não voltou para a superfície. Uma grande tubulação sugou a menina. Esse caso trágico aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. A família da criança vai processar o hotel.